Eaê ae, eaê, DJ que stayed, solta a puta putaria bora Corb17, fabrica de modelagra Tum baile rolando e eu já to daqueles devoted A novinha me falou que faz o pocket perfeito Já que ela quer, eu deixo Coma, 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 que que eu deixo 16 anos de idade, é só pico, eu não chego nem com a tela 17 anos de idade, é só pico, eu não chego nem com a tela 17 anos de idade, é só pico, eu não chego nem com a tela 18 anos de idade, é só pico, eu não chego nem com a tela 18 anos de idade, é só pico, eu não chego nem com a tela